Tudo aconteceu nesses últimos cinco anos. A gente viu esse mercado nascer, ele se desenvolver e está começando o processo de profissionalização desse mercado. Antes disso, a gente tinha Colorado, tinha algumas cervejarias, mas era um mercado virgem. Aqui o nosso mercado é feito por pessoas e pessoas apaixonadas. Então isso que é muito legal de ver. Uma cerveja que você bebeu a vida inteira, uma cerveja de massa e toma uma imperial stout, aquilo é um soco no queixo. Você começa a ter que reentender tudo o que você sabia de cerveja. Na palestra do Pete, do Slozberg, que era de cervejas e chocolates, e aí apareceu o Recabeludo, que eu também não conhecia, e serviu para as pessoas e todo mundo ficou doido com cerveja. Logo no primeiro dia eu já contribuí, mandei para todo mundo que eu sei, que entende a paixão que tem por trás desse projeto. Mexer uma panela com aquela quantidade de malta ali era impossível. Então tem que ser contado, guerras acontecem por petróleo. Então vamos levantar esse projeto aí e vamos brigar junto com ele.